Gente, o livro que nós temos chamado Bíblia, se nós pegamos esse livro, nós podemos resumir ele em dois assuntos principais. Primeiro assunto, algo deu errado. Segundo, Deus está colocando isso no lugar. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Messias, o ungido. Você é a esperança da humanidade. Se tudo deu errado aqui, só existe um que pode colocar as coisas no lugar. E esse alguém é você. Esse alguém é Jesus. Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, não há outro lugar. Tudo é pena, pela décima de conhecer a Cristo. Você precisa largar o Shabbat! Larga o Shabbat! Larga as suas seguranças, mona! Seja cálcio das amas! Seja um com ele! É o que Deus ama, chorar pelo que ele chora! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da vida. O Evangelho não parou em Jesus. Ele continua. E nós só vamos ver uma diferença nessa cidade, se nós continuarmos fazendo o que Jesus fez. Isso começou na rua e está terminando na rua, então eu sou muito grato a Deus por estar aqui com você. Jantarão e está indo para a Deus por estar aqui com você. Uhul! O Evangelho não parou em Jesus. Hoje em dia somos um, tua cruz vamos levar para onde for, o Cristo Rey, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação